Ela é prima de uma prima de uma prima da prima e uma prima de Alejandro. Tereza, dá licença, tá? Porque quando meu terceiro olho começa a arder é porque alguma coisa tem. Dá licença, só um minutinho, tá? Que eu vou ali falar com a cubana, Tereza. Só um minutinho, meu amor. Passar a sua apetite. Só um minutinho. Olá, Jéssica. Eu sou a Ciganete. Por favor, mande uma foto da palma de tua mão que eu vou ler a linha do amor e dizer quem é que é o amor de tua vida. Não esqueça, Caps Lock, de depositar os dez reales. Siga Besos. Siga NET. Ai, Siganete, tu vais ficar muito rica. As máscaras estão caindo. Ai, carajo, Ferdinandito, que fazes aqui? Pegando uma falciana e truqueira com a boca na botija. Vai por o que em minha boca? Sem truques, Luz Clarita. Eu já percebi que você está aplicando golpes aqui fingindo que é uma cigana afeminada. Não é um golpe. Sim. Eu só estou utilizando um dom que passou de gerações em gerações em minha família. O único dom que a senhora tem é a cara de tequila e da pinta, tá? Você não é sensitiva. Minha bisabuela era sensitiva. Minha abuela era sensitiva. Minha mamacita era sensitiva. Ah, é sério isso mesmo? Então você tem o dom? Não, porque é somente para as mulheres. Eu tenho o dom de ganhar a plata. Mira quanto já depositaram em mi cuenta. Entrei no ovo, saí, estou chocada. Com isso daí, meu amor, dá para a gente fazer três coleções e ainda assistir os desfiles de alta costura em Milão. Margon, mi golpe, mi plata. O golpe é seu, mas a chantagem é minha. Ou você quer que todo mundo descubra a verdade? Você quer ver a Terezinha nervosa? maricona, usurpadora. Sua truqueira. É isso. É pegar ou largar? Está bem, mas vocês vão ter que me contar todos os podres, todas as fofocas de todos. Meu amor, eu não faço fofoca. Eu distribuo informações. Espera, calma. Atende. Terezinha, Terezinha. Atende, cigana, cigana. Atende. Não, eu não posso falar com ela, porque senão ela vai desconfiar que sou eu. A garota, eu sou... Olá, sou Ciganet, a cigana mais rápida da internet. Opa, aqui quem está falando é Terezinha Tzio. Eu sei, eu sei de tudo, Terezinha. Então, estou te ligando para dizer que estou de saco cheio. Sabe por causa de quê? Já liguei mais de 20 vezes para assinado, já para dar telefone e uma para ele e ele que é bom mesmo não aparece. Sim, está bem, é porque o tempo dos espíritos é muito diferente, está bem? mas se você depositar 10 reais, eu consigo acelerar Tzio. Vou depositar nada. Se eu tiver que depositar, vai ser três tapas na tua cara. Eu quero você aqui. Eu quero a consulta o quê? Corpo a corpo, cara a cara, fuça a fuça. Ai, caralho, Terezinha, que encontra comigo. Beleza. Topa, mas diz que ao vivo é mais caro e tem que pagar em dinheiro vivo, porque Terezinha costuma passar cheque. Está bem, está bem, eu posso encontrar, mas a consulta ao vivo de Ciganete é muito, 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 muito cara e tem que ser paga à vista. Ah, isso para mim não é problema não, meu amor, sabe por causa de quê? Vi nada, quando fui para andar de cima, ele me deixou com o dinheiro. Isso não é problema, pode vir, fazer o seguinte, eu vou te passar o endereço pelo garac-zac em dois minutos, mas olha aqui, vem rápido, vem correndo que meu corpo já é pura labareda, tá, amor? Está bem, Ciganete, está a caminho. Ferdinandito, eu estou ferrado, vão descobrir toda a farsa. Calma, eu vou dar um jeito de disfarçar sua cara. E como eu vou fazer para Terezinha encontrar com o Tizinho? Ué, diz que ele enjoou dela e se separou, ué, não tem o até que a morte nos separe? Separou. Ora, ele agora está solteiro no nosso lar. Anda, vem. Ei, 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 dynei, ei, 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 ei. Presente. Ei, 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 ei.